Essa represa foi construída num período de chuva para retirar um pouco da água que entra e entrava nas casas aqui da Vila São José. Só que acabou virando um problema para os moradores. Resolveu o problema dos moradores que tinham as casas invadidas pela água, mas virou um problema para os demais moradores. Agora que a chuva está passando, o sol está bem quente nesse período agora e olha a quantidade de água que ficou aqui nesse ponto. Então virou um problema também para os moradores. Só para você ter uma ideia de onde nós estamos e onde essa represa construída pela prefeitura está, ali atrás daquele matagal fica a marginal Cascavel, é onde desce a parte canalizada. E do outro lado aqui fica o ribeirão Anicuns, então nós estamos bem no encontro do Anicuns com o Cascavel. Quando chove muito, o volume da água sobe e essa área é inundada. Aí fizeram essa represa aqui, só que virou um problema. Olha aqui, lamaçal e esse não é só o único problema não. Essa água aqui, segundo os moradores, vem atraindo insetos e pode inclusive virar um criador do mosquito da dengue. A Meire, que estava conversando com a gente aqui, falaram o seguinte, que quando fizeram essa obra, prometeram colocar uma máquina para retirar essa água e jogar no Anicuns ou no Cascavel. Mas até hoje nada. Não, ninguém apareceu com essa máquina aqui e aí a Defesa Civil esteve aqui no local e eu perguntei o que ia ser feito. Agora eles já fizeram uma mudança que não vai ser mais uma bomba, que não resolve porque isso aqui é um brejo. Então, segundo eles, o barro não ia estragar a bomba. Então eles vão abrir agora, segundo eles, que quando a chuva parar, que o corvo baixar a água lá, a água daqui ia embora. Só que isso eu acho que não resolve, porque olha aqui, aqui é baixo demais. Para chegar lá no corvo, qual que é a altura que vai chegar lá na hora que tiver? E quando encher o Cascavel também vai voltar a água para cá, né? Vai voltar. Isso aqui virou um problema hoje para vocês, essa água parada. Virou um problema, né? Assim, virou um problema para todo mundo aqui, porque assim, isso aqui pode trazer várias coisas para a gente. Pode trazer doença, pode trazer mosquito da dengue. Crianças já entraram aqui dentro? Crianças já entraram aqui dentro, a vizinha aqui pegou a menina aqui dentro, estava brincando na praça, porque isso aqui é uma praça. Só para você entender a situação, vamos mostrar aqui, ó. Essa aqui é a Rua 6. Toda vez que chove, há muitas décadas, a gente vem acompanhando, isso aqui tudo fica inundado, fica alagado. Do lado de lá fica a Rua São Clemente e logo após aqueles coqueiros, aquelas árvores, fica a Avenida Leste-Oeste. Então só para você ter uma ideia onde nós estamos. Toda vez que chove, isso aqui fica inundado. Inclusive tem imagens de uma moradora aí, mostrando como fica isso aqui no dia de chuva. As casas aqui, ó, mais próximas, todas ficavam inundadas. Essa represa foi construída com o objetivo de retirar a água das casas, só que virou um problemão. Essa moradora aqui, há quanto tempo que você mora aqui nessa região? 45 anos. Essas imagens que a gente viu aí, que vocês fizeram num dia de chuva, vocês já se acostumaram com isso? Isso aí é direto. Choveu, alaga tudo, a gente tem que filmar para mostrar para os outros, para os outros acreditarem. Mas aí fizeram essa represa para tentar resolver um problema, mas criou outro? Não adiantou nada, porque quando chove muito aqui, imunda a água da rua, não escorre para cá, porque aqui já está cheio. Como é que vai vir? Aí imunda a rua todinha. Então resolveu para alguns moradores que a água não entra na casa, mas virou um problema quem mora de cá. Virou muito problema isso aqui, isso aqui tem que acabar com isso aqui e dragar o córrego. Põe a draga lá dentro e dragar e resolve o problema. Vocês acham então que a solução é dragar, rebaixar a caixa do córrego? É abaixar a caixa do córrego, é dragar ela, passar a draga aí dentro, igual muitos anos atrás foi feito, ficou bom, ficou muitos anos sem enchente, porque o córrego enche de areia. Brota areia do córrego. Aí vai ficando raso demais, aí é onde que imunda. Só para você ter uma outra ideia também, mostra para a gente aqui, André, essa galeria que tem bem aqui, essa galeria, antigamente, quando chovia muito, a água do Ribeirão Anicuns voltava por essas galerias e ajudava a inundar essa área. Aí eles colocaram um dispositivo na ponta, na boca dessas manilhas, que não permite a água voltar por elas, só que desce tanta água nessa região aqui que acaba ficando inundado do mesmo jeito, né? Munda do mesmo jeito, não adianta, porque aqui é muito baixo, lá é alto, aí a água da chuva, da rua, vem tudo para cá. Aí chega aqui, o córrego está cheio, tampa essa boca, não tem como a água escorrer e entra nas casas. E vira esse problemão aqui. Morei ali, ó, eu tinha, de noite eu tinha que sair correndo com as crianças, por causa que aqui já estava cheio. Isso aqui fica inundado, né? Esse asfalto desaparece na água. Desaparece e a gente fica o quê? A noite inteira, quando não é eu e meu esposo. A noite inteira em cima do barranco, olhando se está aumentando a água para a gente poder sair, né? Isso que fizeram aqui para tentar resolver o problema, criou um outro problema. Um outro problema mais difícil, né? Que aí, aqui nesse setor, os que não estão com dengue, já deram dengue. Eu mesmo estou fraca ainda, estou passando mal, porque tive uma zica muito forte, uma dengue, né? Muito forte, então, eu creio que causou mais dificuldade para nós aqui. Sem contar que virou um lugar feio, né? Um lugar feio, fedido, onde vai jogando lixo, né? E vai só acumulando sujeira aqui para nós. Ou seja, isso aqui resolveu temporariamente durante a enchente, né? Isso, isso, temporariamente durante a enchente, mas depois... Mas quando fizeram isso aqui, alegaram que iriam retirar, iriam bombear essa água. Isso, mas só que essas bombas nunca apareceu para ser bombeada essa água. O Elisier, que mora há muito tempo aqui, né? Inclusive, já sofreu muito, teve muito prejuízo aqui com a enchente, estava dizendo para a gente que só isso aqui não resolve o problema, né? Não resolve. Aqui é o seguinte, tem que fazer uma tampa de contenção com a manilha para jogar no corvo. Igual aqui, ó. Porque quando a chuva vem, o posto de contenção, a água fica aqui. E a hora que a chuva vai embora, fica a água aqui juntando dentro para matar o povo. Então deveria colocar uma manilha para que essa água caísse lá no córrego. Isso no córrego. Passou a chuva, passou, o córrego abaixou, cai no córrego. Uma manilha com contenção, igual está ali, ó. Aí resolviu o problema. E esse dique aqui, o jeito que fez aqui ficou bom, mas tem que levar ele até na leste-oeste com pedra. Resolve o problema. O que ele está dizendo é o seguinte, esse paredão que fizeram aqui, bem no final, esse dique aqui, ó, no final, no encontro do Cascavel com o Anicuns, deveria ser feito até a ponte, até lá em cima, na leste-oeste, para evitar que a água voltasse para cá. Exatamente. Fazer isso aí com pedra, está resolvido. Faz com pedra marroada de terra, está resolvido. Levantar o paredão. Levantar o paredão até na leste-oeste, com pedra marroada. Tira da meia do córrego, segue até na leste-oeste, resolve o problema. E nesse lugar onde fizeram essa represa aqui, fazer o mesmo trabalho que fizeram com essa tubulação aqui? O mesmo trabalho que fez aqui. Vamos mostrar aqui, porque essa tubulação, como eu falei agora há pouco, é o seguinte, antigamente a água voltava do Anicuns para cá, aí colocaram um equipamento na ponta dela, que a água não volta por ela. Então tem que fazer nessa represa o que fizeram aqui. O que fizeram aqui, tem que fazer aqui, nesse contenção aqui, nesse disco de contenção, o que fizeram aqui tem que fazer lá, para a água ir embora. Para não ficar água na época da seca, porque qualquer chuva que tem aqui, a água vai ficar encorada aí, dando dengue. Isso aqui virou um problema para vocês? Virou um problema de dengue, né? Um criatório de dengue. Tem muita gente com dengue aqui na região? Todo mundo com dengue. Todo mundo já sofreu. A vizinha minha quase morreu com chingunha. Então tirou a água da rua, mas criou um depósito de dengue aqui. Depósito de dengue. Então tem que resolver isso aqui para nós. Porque a água está tentando agora, e aqui é um berçar de dengue. Para quem mora aqui na região, a saída estaria na continuidade do paredão, as margens aqui da marginal Cascavel, para levantar a caixa e evitar o transbordamento. Mas para isso teria que retirar pelo menos moradores de sete chacras aqui. De sete chacras, porque é a parte de barranco. Essas casas aqui teriam que ser retiradas para trabalhar o barranco. Isso, é porque é o seguinte, quantos anos a gente vai ficar fazendo benfeitoria, fechando o muro, para não ter ladrão entrando dentro de casa, e aí vem o pessoal da CEINFRA, né? Para fazer o serviço, tem que desmanchar tudo. Enquanto não retirar as famílias desse lugar aqui, não adianta fazer obra ali? Não adianta, não adianta, porque sempre vai ficar um lugar deficiente, que não tem como passar a máquina. Aqui no fundo dessa casa aqui, por exemplo, a erosão da marginal Cascavel está aumentando tanto que já atingiu parte do terreno, parte aqui do quintal, e a preocupação dos moradores é essa. Nessa área ali, para fazer qualquer obra, tem que retirar as casas ao longo desse trecho aqui, até a Avenida Leste Oeste. Isso, porque é barranco, né? Isso aqui é um barranco. Ele se tornou um barranco, na verdade. São todos aqui, tem documentação. Mas nós agora estamos sendo um paredão para o Corgo, porque o Corgo veio tomando conta do nosso lote. E as próximas chuvas vão aumentar ainda mais essa erosão? Vai aumentar, porque é o seguinte, conforme eles vêm fechando a caixa do Corgo, a água vai aumentando para a gente aqui embaixo. Agora, muitas dessas famílias não aceitaram casas que foram oferecidas pela Prefeitura. Não tem como aceitar, Luares, porque é o seguinte, como que esse pessoal de chacra aqui vai aceitar uma casinha do governo, que vale 50 mil reais, ou que seja 100 mil reais, eu não sei quanto que vale a casa deles, que a gente paga 4.500 reais de imposto numa chacra de 2.150 metros? Então, o que os moradores querem aqui é a indenização para sair daqui? Para sair daqui. A indenização seria o correto, por quê? Porque aí eu queria ver quem vai atrapalhar para fazer o barranco aqui, ninguém mais. Bom, então é isso que os moradores aqui querem, né? Sugerem, inclusive, a retirada dessas casas aqui, que estão próximas ao Marginal Cascavel, e a construção da galeria para escoar a água que está acumulada lá no final da rua. Legenda por Sônia Ruberti